Beleza? Agora a gente já criou o nosso banco de dados aqui, certo? Então agora a gente vai criar o nosso projeto aqui, Datasnap, em que a gente vai estar acessando esses dados. Porque o nosso projeto vai ser usando aqui um servidor de aplicação, ok? E vamos criar esse projeto. Veja o pessoal aqui, até eu vou fechar esse projeto aqui. Vou fechar ele. Se você, quem assistiu o meu último curso, Datasnap, vai ver que a gente tinha lá, foram 20 projetos só de Datasnap, tá certo? Que a gente criou, então exemplos muito interessantes, muito legais, ok? Então aqui a gente vai criar o nosso projeto Datasnap simples, tá? Porque a gente poderia até fazer uma coisa sofisticada, tipo esse exemplo aqui, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui um dos exemplos bem legais que a gente trabalhou. Deixa eu acessar aqui. Isso aqui foi com um outro usuário. Deixa eu acessar lá, então. Aqui. Aqui, ó. Vejo que aqui no projeto Datasnap, foram aí 20 projetos e teve alguns muito legais. Por exemplo, aqui, que ficou com um servidor bonito, tipo esse cara aqui, ó. E esse cara aqui ficou muito interessante. Vamos abrir só o projeto do servidor aqui. Olha só. Veja que esse cara aqui ficou muito legal porque ele ficou... Deu uma cara legal para a aplicação do servidor aqui do Datasnap, tá ok? Então, a gente poderia fazer isso aqui também de novo, mas ia ser duas, três aulas de pura redundância. Por isso que eu não vou estar fazendo desta maneira, tá ok? Então, aqui, no nosso caso, o que vai acontecer? Quando você executar o programa do servidor, automaticamente ele já sai rodando automaticamente. Aqui não. Aqui você tem que clicar no botão on, off aqui, certo? Olha só. Está executando aqui o projetinho. Então, só quando você clicar aqui, opa, ficou o servidor rodando, tá certo? Desativou aqui, opa, não está mais rodando. Ok? Então, é muito interessante isso aqui que ensinei lá no curso Datasnap. Eu não vou fazer tudo isso daqui, tá? Porque nós vamos criar um projeto do zero, mas sem toda essa firula aqui, tá ok? Então, você que tem o meu curso anterior, pode simplesmente pegar e até copiar ele, que não tem nenhum problema. Pode usar ele se quiser. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um servidor aqui. com o Datasnap. Está ok. Vamos pegar esse Datasnap Server aqui. Vamos criar aqui com o Forms Application. Não vou entrar em muitos detalhes. Vai ser um... Poderia ser um... Para ser aquele cheio de firula lá, você usaria o Firemonk. Eu vou criar um VCL mesmo. Vou fazer uma coisa bem simples aqui. Aqui a gente já pode trabalhar com TCP e IP. Poderia usar também HTTP, tá certo? Poderia estar implementando a parte de atualização. Vamos implementar a parte de Server Method Class. Inclusive, com alguns exemplos já prontos. Só para vocês terem aqui. Veja que o curso anterior foi com 200 de aula só dele, tá? Então, por isso que não vou entrar em muitos detalhes. Eu vou usar o Serve Module. A gente vai ter acesso a base de dados aqui. Com o servidor aqui. E pronto. Já vai estar criando aqui o nosso projetinho. Demora um pouquinho aqui. Depois que criar aqui, vai embora, tá? Enquanto ele está criando, vou aproveitar para mandar um abraço lá para o pessoal lá. Onde é que está ele que eu queria estar mandando aqui. Aqui. O Darcy, o Sampaio, lá de Arragoatins, do Tocantins. Ele que mandou o primeiro meio para me dar uma palestra lá em Arragoatins. Então, muito obrigado. Um abraço a ele. E aqui já está criado o nosso servidor aqui de aplicação. Vejam que, na verdade, o que nós temos aqui? Eu vou dar uma rápida passadinha aqui apenas. Então, nós temos aqui esse cara aqui. Vejo que, automaticamente, ele já está com o Outstart. Esse aqui, que é o meu servidor propriamente dito de aplicação. Já tem aqui o Outstart. Se você der um F12 aqui, vem aqui no fonte. Então, aqui você vai estar enxergando todas as funcionalidades aqui e tudo mais. O server, enfim. Pode estar estudando as classes dele. Isso aqui a gente viu em muitos detalhes no curso anterior. Olha só. Eu tenho aqui conexão. É muita coisa. Muito legal mesmo. Vale a pena vocês se dedicarem a conhecer bem o DataSnap. Bom, o que eles vão fazer? Bom, a primeira coisa é que eu vou salvar isso aqui. Que é para mim já não me perder aqui. Vamos salvar ele aqui. Eu vou criar o seguinte. Eu vou criar aqui mesmo. Então, nós temos o Project 1. E esse não tinha absolutamente nada. Eu vou botar, então, aqui. Eu vou criar um projeto chamado, então, Cursos Neri. Que é o mesmo do nosso banco de dados. Cursos Neri. Aqui dentro de Cursos Neri, a gente vai criar uma pastinha. Então, chamada Client. Certo? E outra pastinha chamada Server. Então, na partinha Server, aqui nós vamos deixar. Então, eu vou botar aqui esse Unit Form, o Form Server. Aqui o Server Container, posso deixar esse mesmo nome. E o Server Métodos, também posso deixar esse mesmo nome. E o Project, vamos botar aqui, então. Vou botar aqui, Cursos Neri Server. Certo? É só. Cursos Neri Server. Beleza. Que é o meu servidor de aplicação. Então, esse cara aqui, quando ele rodar aqui, automaticamente, ele já passa a estar rodando o servidor de aplicação. Certo? Então, automaticamente, esse servidor já estará rodando. Ok? Por que ele já estará rodando? Porque, justamente, aqui, ele já está como auto-start. Esse Dess Server aqui já está como auto-start. Tem esse cara aqui, então. Que tem aqui, então, o nome da minha classe. Tem esse cara aqui que está informando, então, a porta. A porta que está enviando os dados e tudo mais. Ok? Então, isso aqui, então, é DataSnap. Estamos com o nosso servidor de aplicação criado. É claro, a gente não fez ainda uma conexão com a minha base de dados. Isso é o que nós vamos estar implementando e, inclusive, aqui dentro, esse exemplo aqui, pessoal, por mais que ele não tenha absolutamente nada aqui, mas esse cara aqui está exatamente igual àquele outro exemplo que eu falei antes. Aquele outro exemplo lá, lá do bonitão, lá, né? Lá que nós tínhamos outro exemplo mais ajeitado. É a mesma coisa, tá, pessoal? Tanto que, se você abrir ele aqui, deixa eu fechar ele aqui. Esse aqui, se tu pegar e abrir aqui, vamos dar um Open Project. Se a gente for lá e abrir aquele outro lá do usuários lá, que foi o do curso anterior que eu tinha implementado. Project DataSnap aqui, ó. Esse bonito aqui. Esse cara é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Tanto é que, se tu quisesse, a gente poderia até copiar esse cara aqui, ó. Vou dar aqui um Server. Vou dar um Copiar aqui, ó. Copiar. Certo? E vamos trazer para o nosso projetinho aqui, ó. Documentos. Porque eu estou agora com outro usuário. O curso anterior era o usuário Thiago, agora o usuário Neri. Tá? Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. O curso Neri. Eu poderia colar esse cara aqui, ó. Colar. Certo? Opa. Na verdade, assim. Aqui, na verdade, aqui tem um... Então, aqui um Server Old. Né? Agora sim, vamos colar ele aqui. Esse cara aqui, ó. Não tem nada de diferente com relação àquele anterior. Certo? É exatamente a mesma coisa. A diferença mesmo é que esse cara aqui está muito mais ajeitado. Está muito mais bonito. Se você quiser usar esse cara aqui, que a única diferença que ele está fazendo é que ele está ativando ele manualmente. E basicamente é isso aqui, tá? A gente pode estar simplesmente utilizando esse cara aqui, que é igual àquele que a gente acabou de criar. Tá certo, pessoal? Aqui, ó. Podemos até já estar utilizando ele sem nenhum problema. Próximo vídeo aula a gente vai dar continuidade aqui, certo? A gente vai estar continuando ao nosso projeto, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, vou voltar para o antigo, certo? Que é o que nós vamos estar trabalhando, tá? Que é esse Cursos Neri Server aqui. E aí, depois a gente vai continuar. Até mais, tchau!